Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Hoje é dia de rock, bebê! O monumento mais famoso do Brasil celebrou o dia do estilo musical que revolucionou o mundo com muita música boa. O rock nacional, que celebra 40 anos de existência, foi o homenageado da noite. Você diz não saber o que houve de errado e o meu erro foi crer que estar ao teu lado bastaria. É uma honra, assim, a gente estar aqui no Cristo Redentor, o monumento mais importante do Brasil, reconhecido mundialmente. A gente estar aqui fazendo a nossa arte nesse lugar é um privilégio. Acho que eu, como músico, vou levar essa experiência para a vida. Espero que seja muito especial. Um dos apresentadores da live foi o produtor cultural Pec Mecenas, uma das maiores referências do mercado de entretenimento ao vivo no país e que viveu bem de perto todo o fervor do rock BR. Logo que eu saí do São Bento, eu fui trabalhar no Circo Voador em 92, justamente quando o rock brasileiro, que surgiu no Circo Voador nos anos 80, no Arcoador, estava celebrando 10 anos. Então ali eu conheci o Barão Vermelho, os Paralamas, o Fid de Abelha. Acho que tem tudo a ver a gente falar de rock aqui no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, enfim, um espaço já frequentado também há muitos anos por todos os roqueiros que sempre vêm aqui pedir bênção por nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu acho que realmente é muito legal a iniciativa. O evento deu continuidade ao projeto 90 Anos de Luz, fase 1, patrocinado pela Enel Distribuição Rio, governo do estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O Cristo Redentor recebeu iluminação especial para saudar o rock. O rock'n'roll pesado ficou por conta dessa galerinha da School of Rock, escola que já formou grandes músicos. A música é um instrumento muito forte de inclusão social, de quebra de barreiras, de não ter nenhum tipo de preconceito. Então a música é um vetor importantíssimo de desenvolvimento da sociedade. E a School investe muito nisso. Pessoal, eu estou aqui com a Manu, que acabou de dar um show verdadeiro rock'n'roll aqui aos pés do Cristo Redentor. Manu, queria que você falasse primeiramente comigo como é que foi tocar aqui para uma galera enorme aos pés do monumento mais famoso do país. Muito legal. O papai da Manu era só orgulho da filhota. É uma emoção dupla. Primeiro pela fé, pela comemoração dos 90 anos, nesse monumento que abençoa o Rio de Janeiro, nós e as nossas famílias. E segundo, por ver os filhos. Aliás, Manuzinha, a gente já matou a banda aqui. Refrão, refrão, refrão. I Toewar, Camano! E aí 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 Amém.